Em relação ao RIC, e hoje me perguntaram também a questão de energia ruim. Ah, está me mandando, porque lá no emprego as pessoas fazem coisa, mandam para os filhos, para não sei o que, para mim, o que eu faço? E está no curso a questão de, às vezes a pessoa não presta atenção, para emanar contra demanda, macumba, sei lá o que, energia ruim, primeiro que se você acredita nisso, você cria um campo fértil para que a coisa aconteça, certo? Porque você manifestou. Quando a pessoa escreve para mim, ah, porque fulano faz isso, faz aquilo, está mandando para mim, para os meus filhos, pronto, ela firmou no universo, assinou embaixo. Quando tem todas as ferramentas na mão para que aquilo não aconteça. Isso acontece? Maldição acontece? Mal olhado acontece? Macumba acontece? Pega em todo mundo. Pega se não estiver preparado. E o RIC está aí. Aí, depois que acontece, arrombou a porta que vai querer resolver. Não. Tem que clarificar. Antes, e não permitir que essa ideia chegue na tua cabeça. Porque a pessoa está do teu lado, percebe que você é fraco, ela começa a comentar com a outra, é porque eu vou ali, não sei o quê, porque eu faço isso, faço aquilo, não sei o quê. Você está ouvindo? E se você não dá bem com a pessoa, você já notou que aquilo ali, pronto, foi para você. E você aceitou? Então, pronto. Eu espero que, daqui para frente, nunca mais me inscreva mencionando isso. Porque você firmou no universo, escreveu. Tenta trabalhar isso no RIC em você. E a gente tem o antídoto. Primeiro, a harmonização dos chakras todos os dias, pegando lá, mantrando no teu coronário. Está equilibrado. Pelo menos uma vez na semana, equilibrar todos os chakras. Se for mais, melhor. E está em um lugar, ou sentiu que tem alguma coisa, não está bom, está na demanda. RACU. RACU, 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 manda para a pessoa, para o lugar e tal. Depois, o Sien Taishi, o Daikolien, o Serpente de Fogo e o Dragão de Fogo. São esses aí que quebram qualquer mandinga. É só mandar. Não precisa desejar nada. A RACAS, mas aí não precisa do Chokurei? Não. Porque não é conexão, não é cura, não é equilíbrio de nada. É apenas para quebrar aquela energia ruim que está aquela demanda que eu estou sentindo dali. Ou até para qualquer pessoa. De repente, não é nem com você. É em outro lugar. Alguém está mandando, você está sentindo, tem briga, alguma coisa. Enfim, esse você pode usar o tempo inteiro. Não precisa ninguém pedir. Por quê? Porque você está trabalhando com energia. Outra coisa. Por isso, a importância de ter o mestrado. Porque você só vai ter esses símbolos que quebram essa feitiçaria no mestrado. que eu falo que até o nível 3 você vai trabalhar com energia de cura, equilíbrio dos chakras e tal. No nível 4, a coisa já é outro nível. São outras as questões para blindar aquele mestre das energias. E você sendo luz e estando equilibrado, você fazendo pela manhã o reiki em você, você fica imantado, impregnado, imantado, a gente não vai usar mais. em qualquer lugar que você chega, você é o próprio reiki, você é luz. Então, você tem essa responsabilidade com os seus, no seu trabalho, enfim. Como que pode eu estar num trabalho sentindo aquela demanda ruim e aquilo me sucumbir? Então, que luz que eu sou? É complicado. Ou então, faz cara de paisagem. Entendeu? É a melhor coisa a se fazer nesse momento. Se não tem outra solução. não vai para o embate, não discute, não fica para baixo, nada. Ergue o queixo e vai embora. Faz o seu trabalho. E manda esses símbolos aí, tá? Para fazer esse corte. Muitos perguntam, essa é uma boa pergunta. Manda e-mail perguntando, eu posso fazer a cirurgia carrona em mim mesmo? Claro que não, né? Você está doente. O médico está doente, vai fazer cirurgia nele mesmo? Não. Então, tem que ser em outra pessoa e presencial. Tá? A cirurgia carrona é muito importante para que tenha sucesso que seja presencial. Que a pessoa tenha solicitado e que seja antes da cirurgia física. Fez a cirurgia física, não pode aplicar a cirurgia carrona. Tá? Não pode. Ok? É a mesma coisa iniciação de cura. eu também vou fazer no outro. Ou um outro mestre vai fazer em mim, mas eu em mim mesmo não. Eu só posso fazer o equilíbrio dos chakras e tratar localmente algum lugar que doa com todos os símbolos e tal, na intenção de cura e tal. Mas, tanto a iniciação de cura como a cirurgia. A iniciação de cura pode ser feita à distância. A cirurgia carrona não precisa da mão ali no trabalho todo e você vendo aquilo sendo manipulado, curado, como se for uma cirurgia mesmo. Tá? O reiki, ele é muito bom pra trabalhar com a cura que é uma ferramenta e também não é só uma ferramenta de cura. É uma ferramenta de blindagem e aumentar a vibração e cuidar de toda essa parte. O reiki é uma coisa que eu fiz lá atrás em 2007 também por conta da confederação tive que fazer e passar porque formei muitos em 2010 online mesmo mas era presencial que eu fazia e pra quê? Pra pessoa se auto aplicar o tempo inteiro pra poder manter a vibração em alta e cuidar da vibração. Quando chega no mestrado você recebe quatro símbolos de proteção que é só proteção sua. Tudo que é coisa ruim que possa ir na sua direção e tal vindo do humano mesmo então quebra todo esse tipo de feitiço mandinga e coisa e tal ah isso pega se o terreno tiver propício pega. Quando você está com o reiki que você está blindado o que acontece? Aquilo bate e volta pra pessoa. Você pode até ver imediatamente a coisa acontecendo do outro lado e não é uma coisa boazinha que vai neutralizar não vai mandar de volta porque se mandou a pessoa tem que ter responsabilidade do que está fazendo. Você vê o nível que chega o reiki o reiki é uma ferramenta de cura mas é também o que a gente chama de magia branca trabalha em todo tipo de energia porque quando uma pessoa adoece ela começa a receber vibração às vezes da cabeça dela mesmo doentia mas pode ser influências externas de pessoas parentes amigos e até coisas de outra plano do humano se vai ficando pesado aí adoece então tem que ter uma blindagem. Se você é um reikiano do nível terceiro do sistema tradicional tibetano e deseja se tornar um mestre de reiki então você está no lugar certo. O curso de mestrado em reiki uzui é o último nível da iniciação no reiki e permite que você se conecte ao seu eu essencial em tempo real. Ao se tornar um mestre de reiki você se torna capaz de iniciar outras pessoas no reiki utilizando as técnicas adquiridas neste curso. Além disso você também se torna consciente e impregnado com os símbolos sagrados do reiki. Este curso é para qualquer reikiano do nível terceiro do sistema tradicional tibetano que deseja se aprofundar ainda mais no reiki e se tornar um mestre de si mesmo. Com este curso você será capaz de formar outros reikianos e ajudá-los a encontrar a sua própria conexão com o seu eu essencial. Então se você deseja se tornar um mestre de reiki e iniciar outras pessoas no reiki adquira o curso de mestrado em reiki e usui hoje mesmo. Com mais de 15 anos de experiência posso garantir que este curso mudará a sua vida para sempre. para sempre.